Gente, fala! Cara, é do canal. Então, fazendo um vídeo aí, Davi, Davi, futebol. A gente vai mostrar a escola. Então vamos lá, é com o meu amigo... João Pedro. João Pedro. Então vamos lá, vamos mostrar a escola. Vem, vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui é tipo uma... Tipo uma... Ô, vem cá. É tipo um buraco aqui, né? Estamos aqui, ó. Entra, ó, gente. Dá medo. Dá medo esse negócio. Aqui, ó. Gente, esse é um terreno muito, muito. Dá medo, velho. Dá medo. Dá muito medo. Sério, dá muito medo, gente. Dá muito medo disso, galera. E vamos mostrar mais um negócio aqui. Aqui, né? Aqui. Aqui, a sala dos professores. Aqui, os professores. Aqui, ó. Bem-vindos ao... É, é, ou, eu. Eu nem sei o que é, ou, eu. Aqui é uma sala. Então vamos lá mostrar o resto. Aqui. Essa é outra sala. E vamos... Mais um. Aqui é o banheiro das meninas. E vamos mostrar o banheiro dos meninos. Banheiro dos meninos. Ai, aqui tem um lugar. Tem um banheiro. Outro banheiro. E vamos lá. Então vamos lá, peraí, peraí. Tem outra sala. Tem um monte de gente aqui. E a cozinha. E vamos descer esse carro aqui, capitão. Vem, vem, vem. Então eu vou mostrar aqui, ó. Vou mostrar aqui, cara. Eu não tô sem pôr o sereno. É, também não. É, aqui tá muito sustento. Gente, aqui é muito escuro. É, tipo, aqui vai pro outro terreno onde a gente tá. Vou sair correndo aqui. Vai que aparece a feira. A feira tá no... Tá numa escola. Então vamos lá continuar. Tá invadindo. Invadindo. Invadindo gravação. Invadindo gravação. Tem umas crianças muito chatinhas aqui. Se inscreva no canal e eu quero bater 100 mil likes e 100 mil inscritos. Então vamos lá. Gente, eu vou mostrar essas crianças. Elas são muito atentadas. Essas crianças são muito atentadas, sério. Elas só ficam brincando. Brincando tempo. Isso tá. Olha lá. Ela não é real. Pela escola. Porque elas fecharam a porta. Elas fecharam a porta. Elas fecharam a porta. Elas fecharam a porta. Elas são atentadas. Cara do céu. Quase que ela agirei de nós. Deixa eu ficar dentro. Olha. Elas... Alguém perguntou se a gente é besta? Deixa eu order. Sai daqui. Não sai daqui, gente. Nossa. Tá. Tamo muitos. Tamo muitos. Tamo muitos. Tem outros meninos ali. Vamos ver que que eles estão jogando ali em cima. Tá bom. E aqui tem um corredor que a gente mostra a sala. Não tem. Vamos ver. Vamos ver. Tem outros. Da outra sala. Sem jogar. Os caras estão jogando. Então... Agora eu vou mostrar umas... Umas... Essa tem outra sala. O cara só fica mostrando na câmera. De outro negócio. Que tem ali. Tem um monte de bicicleta. E esse foi o vídeo. Então... Falou e... Fui!